Oi criança, tudo bem? Nesta videoaula iremos fazer as correções referente à disciplina de ciências na semana do dia 26 a 28 de outubro. Então, pegue aí o seu livro didático módulo 3, seu lápis e a sua borracha e abra o livro didático aí na página 217 e vamos fazer até a correção da página 218 que foi proposto para você. A questão proposta, então, primeiro foi a seguinte, foi de você estar reportando de jornais ou revistas a imagem de alguma situação em que você considera que existe poluição sonora e colá-las, então, nesse espaço abaixo apresentado no seu livro. Em seguida, identifique a fonte responsável por essa poluição. Você deve ter pesquisado, então, imagens no computador ou em revistas, jornais, livros que você não utiliza e colado essas imagens aqui, identificando, então, a poluição, o principal poluente poluente da imagem da nossa poluição sonora. Caso você tenha pego de um trânsito, você tem que ter identificado aí que os carros são os causadores da poluição sonora. Se você deve ter pego uma pessoa falando muito alto no microfone, o principal poluente da poluição sonora é a pessoa com o microfone, poluente da poluição sonora, tá bom? Questão 2, circule as medidas que ajudam a evitar os danos à audição que podem ser causados pelo equipamento utilizado pela criança na fotografia ao lado. Esse equipamento, então, ele ajuda a evitar os danos à audição que podem ser causados pelo equipamento e foi destacado aí abaixo algumas situações. Usar protetor auricular. É? Não. Evitar permanecer no ambiente por longo período de tempo. Evitar o uso do equipamento por tempo prolongado. Abrir as janelas do ambiente que se encontra. Não ouvir o som com volume alto. Não utilizar hastes flexíveis para limpar as orelhas. Então, esse equipamento que a criança está usando é um fone de ouvido. E o que ele deve fazer para não prejudicar a sua audição é evitar o uso do equipamento por tempo prolongado e não ouvir o som com volume muito alto. Número 3. Leia a manchete a seguir. Minhocão. Tirar veículos reduzir a poluição sonora pela metade, diz estudo. Estudo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SMUD, mostrou que o local é um dos pontos mais ruidosos de São Paulo. SP. Letra A. Qual é o assunto que é tratado nessa manchete? O assunto tratado é a poluição sonora que é gerada pelos veículos e o fato de que a redução desse meio de transporte poderia reduzir também a poluição sonora em um local específico da cidade de São Paulo. Letra B. Pediu para você estar circulando na manchete a fonte da poluição sonora. Qual então é a fonte dessa poluição sonora que iria reduzir pela metade? São os veículos. O veículo que ele está mencionando é a fonte da poluição. É o principal meio aí dessa poluição sonora nos trânsitos de São Paulo. Letra C. Nos ambientes que frequenta como residência, escola e parques, essa fonte de poluição sonora afeta você? Você deve ter pensado aí se sim ou não. E se caso afeta, você tem que passar a evitar esses tipos de ambientes. não evitar a escola, não evitar a residência e sim também procurar meios para que não afete a sua questão da audição. Última questão então proposta para a disciplina de ciências, questão 4. Assinale a palavra que substitua o triângulo em cada frase completando-a corretamente. Letra A. A poluição sonora pode causar além dos problemas auditivos. insônia. Qual dessas duas palavras coube para dar sentido a essa primeira frase? Insônia. Então a poluição sonora ela pode causar insônia além dos problemas auditivos. letra B. Para sons com 90 decibéis, o tempo de exposição máximo diário indicado é de 4 horas ou de 8 horas? 4 horas. Você deve ter voltado lá naquela tabelinha, né? Que a gente estudou. letra C. A poluição sonora causa perda passageira ou permanente da audição? permanente, certo? Caso tenha feito alguma alteração aí nas suas correções, é só registrar a foto novamente e enviar para o administrador do grupo ou para o e-mail da sua turma. Essa então foi a nossa videoaula de correção da disciplina de ciências. Desejo a você um ótimo dia, um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.